Dale, 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 tricolor Tenho o barulho da senha Barulho do mundo em casa Tenho o meu sentimento Forro da planta pra gerar Dale, dale, tricolor Dale, dale, tricolor Dale, dale, tricolor Que a boa já muda que pariu Colegre do mar e a lit conseco Que a gordura já muda rid Quarta, boa já muda que pariu Torx é torx é torx é torx é torx é norro Que status aí estourx é torx é torx é torx é torx é torx Amém. 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 Amém.